Nessa aula aqui nós vamos fazer a troca da bateria do Samsung A14, esse aparelho também tá com a tela quebrada, nós vamos fazer a troca da tela, mas nesse vídeo específico é só a troca da bateria, certo? Vamos lá! Primeiro passo pra gente abrir o A14, nós temos que remover ali a bandeja do chip do aparelho, pra poder destravar esse fundo dele aí, nós sabemos que o fundo do Samsung A14 é somente travado, não é colado, vamos ter que achar um acesso ali, próximo à gaveta, o slot do chip, pra gente poder destravar a tampa. Vou utilizar uma espatulazinha bem fininha ali de metal, aquela que eu utilizo pra remover tela, só pra achar um acesso, agora eu vou com uma palhetinha de plástico destravando esse fundo. Esse aparelho tem as bordas aí bem grossas, né? E acaba dando um pouquinho de trabalho pra você destravar. Tem que fazer uma forcinha ali com a palhetinha pra poder destravar esse fundo aí do aparelho. Essa carcaça tá já um pouco comprometida, essa tela aí já tá bastante quebrada, então eu acredito que vai soltar algum pedacinho, mas não tem problema, a gente vai também fazer a troca da tela dele depois. Já destravamos ali os dois lados, falta a parte de cima, vamos passando a palhetinha com cuidado. Dá um pouquinho de trabalho de sair essa tampa, mas você consegue somente com uma palhetinha de plástico ali, depois de achar um acesso. Estamos quase conseguindo abrir, temos que ter cuidado com a biometria do aparelho ali pra não rasgar o flex, não precisa ir muito fundo com a palhetinha. E agora sim conseguimos destravar a tampa traseira, talvez você tenha que aquecer em volta da moldura das câmeras se não sair, pode ter um dupla face aí. Nesse caso aqui nós conseguimos abrir, aqui tá o flex da impressão digital e botão Power do A14. Próximo passo é retirar todos os parafusos da parte de cima, chave Phillips, chave estrela, você remove todos os parafusos. Parafusos removidos, próximo passo, nós temos que remover a lente das câmeras do aparelho, tem uma setinha indicando ali onde a gente faz a alavanca e a gente consegue destravar ali e a lente das câmeras junto com a moldura saiu ali, temos que remover pra desconectar a biometria e também retirar dois parafusos que tem por baixo aí dessa lente. Tampa traseira desconectada, flex da biometria e botão também. Vamos retirar os dois parafusos para retirar essa chapinha aí de proteção. Falta só retirar um parafuso agora. Pronto, parafuso removido, vamos pela lateral, tem uma setinha indicando ali também, onde a gente destrava essa tampa. Vamos entrar com uma palhetinha de plástico com bastante cuidado ali. E agora sim removemos a proteção da placa principal do A14. Agora vamos desconectar a nossa bateria para a gente fazer a remoção dela e os dois flex da tela que está passando por cima da bateria, vai atrapalhar a gente retirar. Temos que desconectar esse flex aí que é o da tela do aparelho. Para retirar essa bateria tem um adesivo ali que nós vamos puxar ele para fazer a retirada. Tem duas setas ali indicando para você remover esse adesivo ali, no caso puxar para o lado que a seta está indicando ali. Vamos descolar ele da bateria. Esse azul é o que nós vamos puxar. Vamos puxar a bateria pelo azul e do outro lado também. Nós temos que remover os dois lados desse plástico para a gente puxar a parte azul. Vamos para a outra parte ali agora. Pronto, descolamos as duas partes ali do plástico. Agora nós vamos ter que puxar pela parte azul. Para isso eu vou segurar o aparelho aqui. Vou pressionar ele ali na bancada e vou puxar a parte azul. Dá um pouquinho de trabalho de sair. Você viu que fez um barulho tipo rasgando alguma coisa, é normal. E aqui está a bateria removida com sucesso. Não precisou utilizar álcool isopropílico, não precisou aquecer, não precisou fazer nada, somente puxar pela indicação ali do adesivo. Esse plástico que ficou ainda serve para a gente colocar outra bateria, mas se caso tenha estragado esse plástico aí, você pode utilizar uma fita dupla face, a fita 3M, para poder colar essa bateria na carcaça do aparelho. Nesse caso vamos utilizar esse plástico mesmo aqui. Está aqui a nossa bateria nova. Nós vamos somente encaixar no aparelho para poder fechar. Vou só organizar o plástico, aqui, para ele não embolar na hora que eu colocar a bateria. Vamos posicionar primeiro do outro lado. Vamos organizar os plásticos e depois colar esse plástico aí em cima da bateria. Só organizar aqui. Pronto, encaixamos a nossa bateria. Vamos fazer a colagem ali dos plásticos nas laterais. Essa bateria também tem um plástico azul para poder puxar ali. Pronto, colamos ali tudo certinho. Vamos testar a nossa bateria. Vou colocar os flags da tela de volta no lugar ali. Apesar dessa tela estar quebrada, ela está funcionando. Vai servir para a gente testar. Vamos conectar a nossa bateria agora. E agora o botão para a gente poder ligar o aparelho e fazer um teste para ver se essa bateria está funcionando. Vamos pegar a tampa aqui do aparelho. Vamos conectar. E vamos apertar o botão Power para ligar. Vamos apertar aqui o botão. Deixa eu só ver se o aparelho vai vibrar. Vibrou. Pronto, já ligou. Vamos acelerar o nosso vídeo para a gente ganhar tempo. E agora sim, o aparelho ligou. A bateria está funcionando. Tem um pouco de carga ali. Essa tela também está funcionando. Não danificou nada nela. Já estava quebrada, né? Mas não terminou de quebrar. Está funcionando a tela 100%. Agora nós já podemos fechar o aparelho em definitivo. Vou desconectar a bateria e conectar de novo só para desligar o aparelho. Para a gente poder fechar com segurança. Vamos voltar com a chapinha de proteção. Vamos adicionar todos os parafusos de volta. Tome cuidado para não ficar faltando nenhum parafuso. É sempre importante você verificar todos os parafusos do aparelho para não ficar faltando nenhum parafuso. Pronto, todos os parafusos ali no lugar. Vamos conectar o nosso botão novamente para poder finalizar e fechar o nosso A14. Pronto, lente no lugar. Vamos travar agora esse fundo. É só pressionar ele contra a bancada ali. E agora vamos terminar de travar. Fazendo o movimento ali com as mãos. Somente apertando as bordas da tela e não a tela em si. Vamos colocar a gaveta do chip. Vamos ligar o nosso aparelho. E pronto, serviço feito com sucesso. Muito fácil, muito simples. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, nos ajude também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.